Semana Maluca da FM O Dia em Dóxito Toda hora pego meu celular Na esperança de nem sei o que Tento disfarçar Semana Maluca da FM O Dia Olhar fica distante Chego até ouvir sua voz Na cabeça passa o filme Sobre nós Agarrando a Daldó Dá vontade de gritar Solta a voz e canta aí, ó! No final de tarde Todos eles estão Dá vontade de gritar Chamas por você Mais que uma vontade Chego até loucura O meu corpo arde O meu corpo arde Chama por você No final de tarde Que o sinistro Valeu, gente! Obrigado pelo carinho Deu seu canções Valeu, rei do bacalhão! Chamas por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde O meu corpo arde Que que é isso? É Semana Maluca da FM O Dia Em dose dupla, bebê! E aí E aí E aí E aí